e causou um acidente. Depois de dar um cavalo de pau no meio da avenida paralela, a Transalvador e a polícia abordaram este homem. André Almeida disse que fez a manobra arriscada para tentar salvar um amigo que estaria sendo perseguido por um homem que estava numa moto. Para os agentes de trânsito, André, que é motorista de ônibus, queria fugir na contramão para evitar a blitz. Mas não deu certo. Ao realizar o teste do bafômetro, o resultado. Ele tinha exagerado no consumo de bebida alcoólica e foi levado para a delegacia. Vai ser autuado no artigo 165 do CTB, crime de trânsito. Vai pagar uma multa de R$ 957,00 de frações. E se ele não apresentar o conto habilitado, o veículo também vai ser removido ao pátio da Transalvador.